A massa fica bem macia. Oi meus amores, tudo bem com vocês? E hoje eu vou fazer um lanche super gostoso e muito fácil de fazer que dá pra você vender e fazer nas festinhas de criança que a garotada vai amar. É um enroladinho de salsicha super gostoso com a massa bem fofinha. Então fica ligadinho nesse vídeo e bora pra receita! E vamos fazer o nosso enroladinho de salsicha. Vamos começar pela massa. Eu vou colocar numa vasilha 2 colheres de sopa de açúcar. Um pacotinho de fermento biológico de 10 gramas. E meia xícara de água morna. A água tem que estar morna, não pode ferver a água. Agora vamos mexer bem aqui. E depois de dissolver bem o fermento com a água e o açúcar, vamos adicionar uma colherzinha de café de sal. Dois ovos. E vamos mexer novamente. Aqui eu vou adicionar meia xícara de leite em temperatura ambiente. Não pode estar gelado o leite, tem que estar em temperatura ambiente. Vamos mexer mais um pouquinho. E aqui eu tenho 4 xícaras de farinha de trigo. Eu vou adicionando aos poucos aqui no líquido. Não vamos utilizar tudo, a gente vai ver com o ponto da massa. E aqui eu vou colocando a farinha aos poucos. E agora que eu vou amassando com a mão um pouquinho. Vou colocando um pouco do trigo. A gente não pode deixar essa massa muito pesada. Varia a quantidade de trigo por causa do tamanho dos ovos, né, meu amor? Isso. Vai depender muito se o ovo é grande aí. Não pode ser muito que a gente não quer que essa massa fique pesada. Ela tem que ficar levemente pegajosa. Vai adicionando só um pouquinho de trigo. Vou pegar essa massa aqui, que fica mais fácil aqui de colocar aqui, ó. E aqui na nossa massa, ainda um pouco pegajosa, quase nada. Eu vou colocar 2 colheres de sopa de manteiga. Porque vocês podem ver que eu não coloquei nada de gordura. Eu vou colocar agora. E a gente vai apertando ela. Espalhando a manteiga. Isso vai dar uma... Deixar a nossa massa bem amanteigada e bem gostosa. E olha só como que fica a textura da massa. Com a manteiga. Ela tá pegajosa, mas ela não gruda assim no dedo, ó, quando ela volta. Agora a gente vai tampar com papel filme e deixar 1 hora pra crescer. E a nossa massa já fermentou bem. Olha só como ela ficou bem grande. Agora a gente vai tirar aqui o papel filme. E eu passo só um pouquinho de farinha na minha mão pra não grudar na massa os meus dedos. Eu só vou levemente aqui pegar a massa aqui pra tirar um pouquinho. Você levemente aqui só mistura a massa. Novamente. E agora a gente vai pegar um pedaço pra colocar na salsicha. E antes de colocar a salsicha na massa, eu já lavei elas. Agora eu vou secar com papel toalha. Ela não pode estar úmida pra colocar na massa. Então vamos secar bem. E aqui eu só passei um pouco também de farinha na hora de pegar a massa. Pra nossa mão ficar mais sequinha. Aí você pega um pedaço pra gente cobrir a salsicha. Você vai trazendo aqui a massa pra cima e vai fechando. Levemente, se grudar um pouco na sua mão, passe só um pouquinho de trigo, quase nada, pra não ficar a massa pesada. Olha só que massa mais delicada. E agora vamos colocar na assadeira untada. Novamente a gente pega um pedaço. É como se você puxasse uma parte bem generosa pra colocar a salsicha. Se faltar a massa na hora de você fechar, é só ir colocando que essa massa é muito fácil de ir fechando. Vai trazendo a massa e vai grudando. Essa massa é muito macia e bem gostosa. Se vocês pegarem um pedaço e não conseguirem fechar, é só pegar um pouquinho da massa e colocar mais aqui massa em cima. Que consegue fechar, porque ela gruda facinho. Ela fica meio pegajosa assim, ó, mas ela desgruda um pouco da mão também, ó. Por causa da manteiga. Podem ver que eu consigo enrolar aqui. E antes de levar os enroladinhos de salsicha para o forno, eu vou cortar eles. Dois dedos aqui. Você marca aí. Olha, ficou minha marca aqui de dedo, minha ferra. Vamos levar pra assadeira aqui. E agora eu vou pincelar os nossos enroladinhos com uma gema. E eu vou adicionar uma colher de leite gelado. E agora vamos pincelar todos bem. Vou pegar todo aqui, vai ficar bem douradinho, bonito. O leite gelado ajuda a ficar aquele dourado bem bonito. E agora vamos levar pra assar em forno pré-aquecido em 180 graus. Eu não deixei muito quente o forno, até porque os nossos enroladinhos não crescem muito. Então, quando eu tava pincelando aqui, eu liguei o forno. E agora vamos lá e eu falo quantos minutos ficaram. Já tirei o nosso enroladinho de salsicha do forno. Ele ficou 30 minutos. E agora vamos provar essa delícia. Vou pegar aqui um. Olha só como fica bonitinho. A massa fica bem macia. Não fica encharcado aqui da salsicha. Vou dar um pedaço pra você e experimentar, amor. Olha só que delícia. E aí, amor, o que você achou? Hum, uma delícia. Hum, que macio, gente. Fica maravilhoso esse enroladinho de salsicha. Então, façam aí na casa de vocês e deixem aqui nos comentários se vocês gostaram dessa receita. Um beijão e fiquem com Deus. 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 Obrigado.